Parabéns pra você, nessa rata querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. E pro Marco Neto! Oh... O Rio de Janeiro! É, 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 é! É, 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 é... Uau, uau, uau! É uma porção de um! Rá, ti, quatro... Uuuuh! Vá lá, da Cô! Não, já sobe, eu tô com esse rock! Ô Brasil, você quer falar da coisa, tá? Me agradecer! Êêêêêêê! Gente, a cara dele foi tão gostosa, ele... Respira! Oh, Glória! Eu só vi um menino aqui atrás, acho que foi você, né? Assim, ó, é ele, viu? E eu sento a risada dele... Aqui, ó! Glória! Já pra lá! A Sandra tá boa? Tá boa! Arrasou a filha lá pra cima também? Hoje ela não vai ver você... Não, gente! Hoje ele vai conhecer sabe o quê? De presente de aniversário... Quem vai conhecer a mulher feijoada? Vem rabo limpo e sabe tudo! Vai ser uma frustração da tarde dele! Mas, ó lá, manda aí que antes de mais nada... E, Jojo, eu quero que você chame uma pessoa aqui na parte, vai! Ah, bom! É, queria agradecer a todos... Pelo carinho, pela atenção... Por ter te enrolado no almoço! Pela mensagem! Ele me enrolado no almoço! Ai, que gostoso! Ó, gente, eu tô falando uma coisa... Eu acho que quem tem que ir pros Estados Unidos...